Olá, um excelente dia pra você ligado aqui na programação Mais Agro do Brasil. Eu sou o Tauana Luares e a partir de agora eu convido você para ficar por dentro de tudo o que rola na AgroBrasília 2023. Feira que movimenta o agronegócio no Planalto Central, direto da capital federal. O canal do Boi abriu este espaço especial na programação para que você possa ver tudo o que já foi destaque na feira e também ficar informado sobre a programação deste último final de semana de evento. Neste especial, vamos rever algumas matérias apresentadas ao longo desta semana pela nossa programação direto com a jornalista Flávia Rabelo, enviada especialmente à feira. E entre um destaque e outro, a Flávia e o jornalista Odacil Canepa vão trazer informações ao vivo, direto da feira. Vem comigo para conferir esta cobertura especial da AgroBrasília 2023. São 11 horas e 11 minutos, direto aqui de Campo Grande, eu começo trazendo informações sobre a AgroBrasília 2023. A feira que está sendo realizada em 55 hectares do Parque Tecnológico Ivaldo Sense teve início oficialmente na terça-feira e termina hoje, dia 27. É realizada pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal e serve como vetrine de novas tecnologias para o agronegócio, oferecendo um cenário de referência em debates, palestras e cursos sobre diversos temas relacionados ao próprio setor produtivo. Entre os eventos de destaque da AgroBrasília 2023, tivemos o Pilse Day, dia de campo dedicado à apresentação de tecnologias de produção de feijões e também de pilses. O evento gerou, inclusive, um encontro reservado com embaixadores de 35 países, compradores interessados nas nossas variedades do grão. Ainda falando sobre grãos, durante a 14ª AgroBrasília, a repórter Flávia Rabelo conversou com o produtor de trigo de Cristalina, em Goiás, que bateu recorde de produtividade, atingindo 142,4 sacas por hectare, com a cultura em 2022, utilizando a cultivar de trigo irrigado BRS-264, desenvolvida pela Embrapa Cerrados. Acompanhe! Hoje nós vamos conversar com o Sr. Paulo Roberto Bonato. Ele é produtor rural, ele é nascido no Rio Grande do Sul e conheceu essa área aqui da região do Padef e que hoje é um dos pioneiros na produção de trigo. Sr. Paulo, muito obrigada pela entrevista. Como é que... Boa tarde. Como foi a história? O senhor saiu do Rio Grande do Sul com sua família plantando trigo e vieram para a região centro-oeste do país com a mesma ideia do trigo. Como é que foi desenvolver essa produção de trigo aqui nessa região? Na verdade, eu vim com minha família, mas não vai produzir trigo. Nós vim para desenvolver a agricultura aqui, que foi uma necessidade, uma busca do antigo secretário da Agricultura do Distrito Federal para produtores que tinham características de produzir, empreendedoras, para desenvolver a agricultura no Cerrado. E aí a gente começou com o aroso, primeiramente, para melhorar, buscar a abertura de solo. Depois entramos na soja, que teve melhoramentos de cultivares adaptados para a cana. E um bom tempo depois, nós tínhamos 77, né? E o trigo desenvolveu na região em 1994, que foi quando a cooperativa definiu a construção de moinho de trigo. E aí havia necessidade dos produtores plantarem trigo para fornecer a matéria-prima para o moinho. Aliado a isso, nós tivemos o desenvolvimento de cultivares adaptados para a região tropical pela Embrapa. Isso aí foi o marco que fez com que a região centro-oeste, hoje, se torne um local que há uma grande tendência a ajudar o Brasil a ser alto o suficiente na produção de trigo. Pelas altas produtividades na área de trigo irrigado e produção razoável também no sequeiro, que tem mostrado qualidade de trigo para farinha, comparado a trigos do Canadá, da Argentina. Então, nós não dependemos tanto desse trigo importado para ter uma farinha de qualidade como tem aqui o nosso moinho, a farinha buritina. E o senhor me disse que ganhou, foi destaque nacional na produção de trigo, três vezes. Qual é o segredo de ganhar esse prêmio? O que o senhor fez na sua produção? Na verdade, não foi um prêmio, né? Na verdade, foi um reconhecimento pela Embrapa que eu consegui essas produtividades, sendo o recordista brasileiro de produção de trigo. E, assim, para mim foi muito gratificante. Mas não existe segredo, existe trabalho, existe dedicação. E você se empenhar em buscar cada vez mais melhorar a sua atividade, melhorar o solo, melhorar todo o contexto que envolve a produção de trigo. Então, acho que é esse ponto que é importante deixar claro, né? E quem ganha, eu acho que é a cultura. A cultura do trigo ganha, a nossa cooperativa que valorizou demais o produtor, valoriza o nosso trigo. Então, isso aí é que faz com que a gente cada vez busque mais a produção e que outros produtores também se engajam nesse ponto de produzir trigo e tornar o Brasil sustentável, autossuficiente, né? A farinha buriti, sempre a Copa Def teve essa planta, né? O Buriti, que é tradicional do Cerado, né? Esse, como é que eu vou dizer, essa planta em si mesmo valorizando esse planta que é daqui, né? Do Cerado como um todo. E a gente achou, na época, os primeiros diretores da Copa Def acharam que essa marca tinha que ser valorizada. Hoje, o nosso moinho funciona 24 horas por dia e não tem farinha suficiente pela demanda que o mercado quer ou procura. Então, nós tentamos fazer, atingir os mercados que estão mais no entorno de Brasília e Brasília, como um polo de distribuir essa farinha. Porque quanto mais longe você for distribuir, a logística começa também a ficar um pouco mais onerosa, né? Então, ele tem onde que o mercado atua, onde que busca, né? E assim, dentro da capacidade produtiva nossa. Não adianta a gente se expandir se não tem para fornecer aqui para dentro do Distrito Federal. E aqui no Distrito Federal, a farinha buriti é bem aceita, né, Paulo? Eu vou ser suspeito de falar, mas eu, para mim, é a melhor farinha, né? A qualidade é indiscutível, né? Indiscutível. Porque o trigo é um trigo melhorador, um trigo de qualidade, um trigo colhido sem toxina, que a gente colhe o trigo normalmente diferente do sul ou do Paraná, que às vezes pega chuva na colheita. Não, a gente colhe um trigo seco, um trigo de qualidade, livre de toxinas. Então, ela realmente dá uma farinha de qualidade indiscutível, né? E nós voltamos agora à Brasília, ao vivo, para saber das informações que movimentam este último dia de feira. Odacil Canepa traz as informações. Bom dia, Odacil! Muito movimentada essa reta final aí da feira? Essa reta final aí da feira? Bom dia, Tauane. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, né? Estamos encerrando aqui a Agro Brasília 2023. Bastante movimentação, bastante roda de negócios. E o comparecimento do público está muito bom neste sábado. Pois é, então nós vamos falar agora de gado, de zebu. Essa é uma feira tecnológica, né? Tem muita máquina, muita pesquisa, mas também tem gado. E nós convidamos para conversar com a gente aqui o Antônio Geraldo, que ele é diretor da Associação Zebu do Cerrado. Primeiro, me fale, Antônio, o que significa essa associação e como é que funciona? Vocês juntaram produtores rurais aqui da região do Cerrado para desenvolver genética? Como é que funciona? Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Nós somos um grupo de criadores de genética que a gente acredita que a boa semente da pecuária são os animais criados e produzidos com base em melhoramento genético. Então, estamos numa feira de tecnologia, uma feira que os nossos primos e irmãos da agricultura sabem vender uma boa genética de semente, boas tecnologias para produzir. E a gente acredita que a pecuária lucrativa tem que também se acostumar com essa vivência. E quando a gente se uniu e se juntou a alguns criadores de Zebu, que é a grande raça que consegue produzir bem no Cerrado, a gente quer, com esses animais, fazer a diferença no rebanho de quem adquire, os touros melhoradores. Antônio, quando as pessoas pensam em Brasília, elas pensam basicamente em uma cidade moderna, em muita política e não sabem que o Planalto Central tem várias fazendas. Quem está participando aqui dessa exposição de vocês, produtor da onde? Brasília, o Planalto Central, em que a gente tem o Cerrado predominante, a gente tem muita propriedade nesse entorno, Goiás, Minas, a própria Bahia e também o próprio DF. Então a gente tem criadores de todas essas regiões que estão aqui num raio de 200 quilômetros. Cada um com a sua característica ambiental, mas fazendo provas de ganho de peso, usando tecnologias para acasalar de maneira dirigida os seus animais, fazendo alguns criadores, fazem também a prova de eficiência alimentar, também ultrassom de carcaça, toda a tecnologia necessária para a gente fazer a boa semente da pecuária. Porque ao colocar um animal que passou por todo esse avanço tecnológico na propriedade de alguém que vai colocar para fazer bezerro, ele está com toda essa tecnologia embarcada nesse animal. Esse grupo acredita nisso e por isso a gente se juntou e está aqui todos os anos nessa parceria com a Agrobrasília. O Zebu, claro, é a matriz mais importante do gado brasileiro, mas outras raças também participam aqui, né, Geraldo? Isso, quando a gente fala em Zebu, a gente tem aqui representantes do Nelore, Nelore Mocho, Nelore Pintado, temos Guzerá, temos Sindy, enfim, são várias raças super adaptadas, rústicas e que com esse tratamento tecnológico do melhoramento genético faz, sem dúvida, a pecuária ser lucrativa. Uma curiosidade, Geraldo, é assim, existem criadores no Pantanal, no Pantanal, no semiárido, o gado criado aqui no Planalto Central, nesse clima, a pastagem, tem uma diferenciação ou não? O gado, nas condições do Cerrado, ele está adaptado e rústico e pronto para desempenhar bem em qualquer região do Brasil. Então, o Zebu é a nossa aposta por essa rusticidade, essa capacidade de se adaptar. Então, assim, os nossos animais, eles são a pasto, a gente, obviamente, para estar aqui na feira, os animais precisam comer silagem, então a gente faz uma adaptação, mas eles estão preparados para chegar em qualquer ambiente bem adaptado e produzindo e dando aí crias importantes para o rebanho. Antônio, a feira está encerrando hoje, então queria que você fizesse uma avaliação não só da exposição de gado, mas você que participa há vários anos da feira, desse evento. Essa feira é muito importante, a gente está aqui já há algum tempo, fizemos essa estrutura aqui do Zebu do Cerrado juntos, temos o apoio da Agrobrasília e é importante assim, nós estamos passando por um momento da pecuária, da agricultura, um momento em que as coisas parecem estar meio de lado, mas vale a pena lembrar que todo investimento no agronegócio feito agora, a gente vai colher daqui a um ano, daqui a dois anos, que é quando o ciclo pecuário inverte, é quando a gente começa a ter uma economia mais pujante nesse sentido. Então, a feira é importante para fomentar bons negócios e esses negócios, sem dúvida, vão render bons frutos. Muito obrigado. Tá bom, agradeço então, Geraldo, e voltamos aí com a Tauane em nossos estúdios. Obrigada, Dacil, bom acompanhamento aí direto da feira. E para você que quer fazer negócios, começou agora há pouco pelo Agrocanal, o terceiro leilão Fazenda Tapajós e Convidados, com uma grande oferta de animais Nelore e realizações da Connect Leilões. Veja os detalhes no quadro Grandes Criatórios. A história de um homem que se tornou um homem que se tornou um homem que se tornou um homem. Um casal que nem imaginava o quanto o nome Fazenda Tapajós se transformaria em motivo de orgulho para toda a família. Sentimento de gratidão que se faz presente nos troféus e nas fotos, que documentam a garra e amor pela pecuária desde 1988. Seu Juvencio e Dona Ione vieram buscar na terra do ouro a oportunidade que sempre sonharam. Começaram a trabalhar com o comércio. Em seguida, entraram na pecuária. Por fim, a agricultura. Tentaram atuar aí com a cultura do café e da pimenta do reino. Não deu certo, mas sabe o que criou raízes aqui? As laranjas. E é por isso o slogan, o Nelore da laranja. Do Pará para todo o Brasil. Meu pai ia em Uberaba, ia em Barretos. Ele comprava essas cargas de touros para atender a demanda dele. E assim, eram dias e dias os animais na estrada, estradas precárias. E até que ele falou assim, não, eu acho que nós temos que produzir o nosso próprio touro para o nosso consumo. E assim começou essa seleção. Aí após a gente suprir a necessidade da fazenda, começamos a atender o mercado local. E a gente, eu sempre comento isso com as nossas assessorias, nossos amigos. Eu, como sucessão hoje, né, do Nelore da laranja, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu falo para o meu pai, eu quero que a Tapajós, ela deixe um legado, ela deixe em cada propriedade da região uma semente. Sabe, sempre vendendo o que nós gostaríamos de estar comprando. E falando um pouquinho mais agora sobre o trabalho de vocês com o Nelore. Vocês estão se aproximando aí da terceira edição do leilão que vocês realizam. Vai ter aí uma torama e também fêmeas excepcionais. Queria que você falasse um pouquinho desse processo de seleção do plantel, né, durante todos esses anos. Desde que o seu pai começou como pecuarista lá atrás, eu acho que ele nem imaginava que talvez vocês iam estar hoje como fornecedores de genética no mercado, né? É, Isa, esse trabalho, esse é um sonho familiar. Eu gosto muito, né, estudei fisotecnia, vim para dentro da propriedade, para somar, trazer mais conhecimentos. Trazer os melhores técnicos do Brasil para nos assessorar, né, tanto na parte produtiva quanto na parte do melhoramento. E a evolução que nós tivemos ao longo desses dez últimos anos, assim, foi muito satisfatório, né, para a nossa equipe, para a nossa família. Porque foi um degrau a degrau cada ano. A gente evoluindo, a gente vendo a produção, os bezerros nascer a cada ano. Vendo esse melhoramento do gado, a precocidade, o comprimento e a fertilidade, que são os três pontos que nos conduzem para o melório da laranja estar onde ele está hoje. Isso devo muito também a esse gigante do melhoramento do conhecimento da raça genética que é o Zezão. A Grícia, aqui do seu lado, sua esposa, seu braço direito, trabalha e pega no batente. A gente estava ali olhando umas fotos antigas e encontramos uma foto mostrando, lá atrás, a primeira transferência de embriões de vocês, né. Então, coisas que somam e ajudam a multiplicar as genéticas importantes e comprovadas, né, dentro da seleção. Isso, você vê que a nossa região aqui, a logística para chegar aqui é muito complicada. É um desafio, é só quem ama mesmo, é só quem é apaixonado pelo melório, igual a nossa família é, que encara. Porque são, você vai transferir os embriões aqui, eu até falo com o doutor Patrick, a gente sai e chega no laboratório no limite com os óstos e agora já tem uma técnica nova, que é o congelamento. Mas quando a gente não congelava, quando a gente transfere a fresco, a gente chega no limite também. Então, a gente atinge resultados que impressionam, né, a nível de Brasil, e mesmo a gente estourando todos os limites de vida dos embriões. Porque a nossa logística aqui é muito delicada. A gente fala sobre adaptabilidade, rusticidade, essa é uma palavra que muita gente fala, mas cada região tem suas demandas. E, gente, aqui é muito úmido, muito quente, então realmente é uma Torama que precisa ser muito diferenciada, é chegar trabalhando para os clientes, né? Sim, sim. Você vê aqui, aqui, o Pará chove demais. É uma loucura, a gente está há dois, três dias aqui, chove, para, sol, é aquela confusão. Então, assim, você adquirir um touro que nasceu e foi criado aqui no nosso manejo, na nossa região, a gente sempre fala, você não está só pegando um animal adaptado, você está ajudando também a fomentar um trabalho que é voltado para o criador local, para o criador da região. E, Franklin, a gente fez um pouco aí do aparte desses animais, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua oferta especial. A gente vai ter touros e também vamos ter fêmeas, né? Isso, Isa, nós teremos em torno de 100 touros esse ano, tourada moderna, tourada precoce, todos com andrológico positivo, teremos fêmeas, fêmeas prêmeas, teremos fêmeas paridas, teremos doadoras e teremos uma oferta especial, que é um touro que nós adquirimos da Camparino. Esse touro nós vamos abrir mão de 50% dele, chamado Ferreiro Camparino. É um touro que a gente confia muito. A peneira para o remate é muito fina e reúne um time seleto de grandes profissionais, que foram essenciais para o sucesso da batida do martelo desde a primeira edição. O ano passado a gente teve uma média de R$ 48 mil nos reprodutores, então a gente deu o recinto lotado, a casa cheia, vários compradores aqui de Itaituba, do Baixo Amazonas, o Parapara, na verdade, para acompanhar esse grande leilão. E nós da Conec Leilões sentimos muito felizes em estar nessa trajetória desde o primeiro leilão. O critério de a parte é precocidade nos machos, o S.E. é um gado mais perto do chão, mais precoce. E nas fêmeas, em termos de fertilidade, as fêmeas bem paridas, vai ter fêmeas paridas de margem, fêmeas paridas e pranhas. Essa é a parte que a gente está fazendo para o leilão do dia 27 de maio. Eu acredito que vai existir a sucessão do Nelore da Laranja, após o Franklin, após o Robson, após a Grícia e assim sucessivamente. Vai ter, a gente tem certeza disso, porque a gente mostra para eles a essência, de onde que o avô deles e a avó de Deus vieram, chegaram, deixaram aqui, e a gente levando esse nome deles para frente, esse trabalho. Não temos dúvidas de que essa vocação em criar Nelore é o que faz o Zebu do Norte promover um leilão tão aguardado em todo o Pará. Amigo pecuarista e produtor, o Nelore da Laranja irá apresentar mais uma vez um gado com qualidade genética. E se a primeira e a segunda edição já foram um sucesso, a terceira será melhor ainda. Então eu convido você para o nosso terceiro leilão da Fazenda Tapajós e Convidados, que será no dia 27 de maio, a partir das 11 horas, no AgroCanal. Mais informações com a Conect Leilões. Eu espero por você! Intervalo comercial, na sequência você confere mais informações ao vivo da Feira em Brasília. Olha que flagra bacana! Eu estou aqui no curral da Fazenda Ouro Branco, onde está acontecendo uma parte de uma dupla muito bem conceituada. Estou com o Walter Domingues e o Guto Honório, que estão aqui, fazendo a escolha e montando os lotes da participação do Ouro Branco num leilão muito importante, o Trio Bom Sucesso 2023. Mas esse daqui é uma parte do processo de seleção que acontece aqui e são todas elas formadoras do plantel que estão consolidando a marca Ouro Branco dentro do Nelório Brasileiro. São mães de touros que, por exemplo, a Ouro Branco está separando para o seu primeiro grande compromisso comercial próprio. Uma distribuição de genética muito bem avaliada. Por quê? Porque tem todo esse critério, que aqui no caso é a escolha de lote para um leilão. Mas essas são as mães dos touros selecionadas já há mais de uma década, com muito critério, com muita responsabilidade, muita genética. Dia 5 de junho é uma segunda-feira, a partir de 8 da noite, com a Central Leilões e o Canal do Boi. Olá, aqui é o Antônio Carlos Rezende. Estou aqui na Fazenda Santo Antônio do Ouro Branco. Gostaria de te lembrar que agora, daqui a um mês, vai ter o nosso leilão de touros, 400 touros safe, prontinhos para monta. Anote aí na tua agenda e venha nos visitar, venha nos prestigiar, venha mais cedo, conferir os touros, almoçar conosco, que vai ser a certeza de um grande leilão e oportunidade de bons negócios. Estamos te esperando, hein? Um grande abraço. Domingo 4 de junho, Leilão Virtual Boa Esperança e Convidados. Oferta de 2.500 animais para cria, recria e engorda. Transmissão pelo AgroCanal, às 13 horas. Agende suas filmagens pelo 669-9693-7733. Leilão Virtual Boa Esperança e Convidados. Realização, Ricardo Nicolau Leilões. Baixe nosso aplicativo. Até Brasília, ao vivo, saber mais informações deste último dia. Estamos de volta com o Odacil, que traz os balanços da feira com o presidente José Guilherme Benner e também o Mário da Casale, que vem trazer mais detalhes também, nosso parceiro econômico. Olá, Odacil. Tudo bem? Voltamos, então, ao vivo aqui do parque onde acontece a AgroBrasília. Fica a mais ou menos uns 70 quilômetros do centro da cidade. E nós vamos conversar, então, com o José Guilherme Benner, que é o homem que comandou este evento aqui desde a terça-feira, bem antes, né? Então, vamos começar fazendo uma avaliação. Qual é a sua avaliação, primeiro, de público, comercial? Qual é o seu balanço desta feira? Olha, eu acho que a feira foi realmente um grande sucesso, principalmente de público. Acho que veio um público muito grande, muito acima do que a gente esperava. Felizmente, o nosso parque está bem organizado, conseguiu receber esse pessoal todo. A gente teve aqui uma série de entregas da parte do governo. E eu acho que muita tecnologia foi demonstrada aqui, os produtores tiveram acesso a tudo. Eu acho que com o objetivo da feira, que é promover a união do produtor com o expositor e trazer junto o financeiro para viabilizar os negócios, acho que foi totalmente alcançado. Zé, depois da pandemia, ano passado foi um pouco, né? Estava recomeçando. Você acha, então, que todos os objetivos da feira foram alcançados? Nesse ponto de vista, tanto da retomada, hein? Não, com certeza. A feira passada já foi uma feira com muito movimento. A gente sentiu que o pessoal estava muito empenhado em sair de casa, né? Assim, já tinham ficado duas edições, nós não tivemos da feira, né? Tinha uma grande... E esse ano, realmente, foi surpreendente, assim, o volume de público. Também acho que as empresas tiveram mais tempo para se organizar, já com o Horizonte, que sabiam que, de fato, ia ter a feira, né? Que no ano passado ainda existiu uma certa incerteza, né? Mas aqui já foi visto que a feira iria acontecer mesmo, todo mundo já se preparou. E, realmente, eu fiquei impressionado com o nível tecnológico das nossas máquinas, o nível tecnológico das práticas aqui que foram mostradas, do gado que está aqui exposto. Acho que, realmente, a nossa agropecuária realmente está cada dia melhor, cada dia mais representativa, cada dia incorporando mais coisas. E não é à toa que nós temos hoje 30% do PIB, o que não é pouca coisa, né? É. Esse ano, todos os anos, mas esse ano mais, vocês centraram fogo aí na tecnologia, né? Então, para o nosso público entender, não é só máquina, né? A tecnologia envolve outras coisas, né? Pesquisa... Não, com certeza. Além das máquinas, onde a tecnologia está muito evidenciada, né? Você tem empresas aqui com produtos novos, né, para aplicação, você tem cultivares novas, você tem a Embrapa, que participa aqui trazendo alguma coisa de pesquisa que eles desenvolveram. Nós temos aqui também uma participação muito grande da Emater, que é o órgão de extensão rural estadual, que apresenta, assim, uma série de circuitos tecnológicos para o pequeno produtor. E temos também, hoje, e fizemos também o lançamento aí do Dia de Campo dos Pulses, né? Que são novidades aí de novos tipos de cultura, que são alternativas para o produtor rural poder diversificar e, quem sabe, procurar um novo nicho de mercado. Zé, é importante a gente pensar, claro, estar fazendo um balanço daqui, desses quatro dias da feira. Você já está pensando como vai ser em 2024? Eu acho que, por enquanto, um pouco cedo, mas, lógico, que vendo aqui a feira no dia a dia, muitas ideias aparecem, né? O pessoal aqui da nossa organização, que, aliás, assim, pô, trabalhou muito bem, é um pessoal muito bacana, assim, acho que tem muito empenho e muito desse sucesso da feira se deve a eles. O pessoal aí já está o tempo todo pensando, ano que vem a gente já vai, já pode abrir aquele espaço, fazer assim diferente, trazer uma coisa nova. E a ideia é essa, né? Porque o nosso setor é um setor muito dinâmico. Às vezes as pessoas têm um pouco de impressão de que, ah, aquele negócio da roça, que é meio lentão, mas é um engano muito grande. O setor agropecuário do Brasil hoje é uma ponta de lança, assim, muito vigorosa e que realmente traz inovação e está sempre produzindo mais, usando menos recursos, e esse é o nosso objetivo. Zé, então, em nome do Canal do Boi, eu quero agradecer a sua parceria e deixar aqui, para você fazer uma mensagem aí, para quem participou e para quem quer participar dessa feira no ano que vem. Olha, eu agradeço muito a participação de todos que vieram aqui, todos que contribuíram aqui para a feira. Nós temos um grupo de parceiros aí, de expositores, que está há muito tempo com a gente, que tem a nossa confiança. E tem uma questão ali que o presidente do OCB, o doutor Marcio, falou, que o cooperativismo é movido à confiança. E a gente sente isso, assim, dos nossos parceiros, dos nossos visitantes, dos nossos colaboradores. E esperamos que essa confiança e essa dedicação se repita no ano que vem. Tá bom, Zé. Falamos, então, com o Zé Guilherme Brenner, que é o presidente da feira Agro Brasília. Agro Brasília que encerra hoje. E, então, muito obrigado. Voltamos aos estúdios. Olá, muito bom dia. Isso mesmo. Antes de falar da previsão do tempo, a gente lembra que a Agro Brasília é uma feira de tecnologia e negócios voltada para empreendedores rurais de diversos portos e segmentos. realizada pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal. Ela serve como vitrine de novas tecnologias para o agronegócio e tem um cenário de referência em debates, palestras, até cursos sobre diversos temas relacionados ao próprio setor produtivo. Em resumo, é o maior evento de tecnologia e negócios do Planalto Central e é a feira de agronegócio que mais cresce no Brasil. Bom, e sobre o tempo, hein? Com a redução expressiva das chuvas nas últimas semanas, em partes ali mesmo do Brasil Central, os índices de umidade do solo estão reduzindo e trazendo preocupação quanto ao desenvolvimento de algumas lavouras ainda instaladas no centro-oeste. Neste sábado, por exemplo, a umidade do ar está em torno de 40% ali em Brasília, o que é considerado um estado de observação, importante lembrar da água e evitar exposição direta ao sol, o que sabemos que é difícil quando se trata de produção agrícola. Ainda falando de Brasília, o tempo firme vai persistir nos próximos dias, aliás, não só na cidade, como em todo o Distrito Federal e no estado de Goiás como um todo. Neste sábado, a máxima pode chegar aos 27 graus. No domingo, sobe para os 28 à tarde. Na segunda e na terça, faz mais calor com máximas de até 29 graus. É isso, um ótimo sábado e um bom evento a todos! Brasília novamente ao vivo com o Odacil. Dessa vez, ele vai conversar com o pessoal da Casale, o Márcio Casale Neto. Bom dia, Odacil! Quais são as novas notícias? Quais são as novas notícias? Mário Casale Neto. Tudo bem? Voltamos então ao vivo aqui da feira. Nós vamos falar com o Mário Casale Neto. Mário, vocês são nossos parceiros e eu queria primeiro que você fizesse uma avaliação da Casale aqui nessa feira de tecnologia, né? Tá certo, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. A Agrobrasília é uma feira muito importante do Planalto Central aqui, uma feira muito importante para o nosso Brasil. A gente está encerrando uma feira de grande sucesso, teve muito contato com muitos clientes, antigos e novos clientes, né? Fechamos bons negócios. É sempre um prazer estar junto com os nossos parceiros comerciais, discutindo como atender também melhor o nosso cliente final e conversando, né? Eu, pessoalmente, sou o presidente da empresa hoje, fiz questão de estar aqui para conversar com os nossos clientes, entender as suas demandas e aproveitar e passar a nossa mensagem institucional também da empresa. Com relação ao evento em si, o que a Casale trouxe, tecnologia, quais foram as novidades, vamos dizer assim, nesse evento? A Casale, ela é pioneira em misturador de ração total. Desde 1984 a gente trabalha com misturadores, é a primeira na América Latina a trabalhar com esse produto. A gente trouxe exemplares de praticamente toda a linha de misturadores, né? Além disso, a gente trouxe o distribuidor de ração, o Feeder, que é para produtores que não necessitam fazer a mistura, só já tem uma ração misturada e vai fazer a distribuição no coxo. A gente trouxe a Total Mix SC, que é para semi-confinamento, que é uma misturadora de porte médio, digamos assim, uma máquina que você vai conseguir fazer uma mistura e levar já no pasto, em coxo de pasto. Hoje em dia está fazendo muita suplementação a pasto, né? Mesmo a terminação do gado a pasto também, então a gente tem uma linha completa para fazer essa terminação de gado a pasto com preços bastante competitivos. A gente convida os clientes a entrarem, inclusive, no nosso site, casale.com.br, nas nossas redes sociais, Casale Brasil. Tem produtos muito interessantes para ajudar o pecuarista a ter uma pecuária mais eficiente, trazer maior retorno financeiro e mais sustentável. Mário, com relação aos negócios, você já pode fazer uma avaliação se evoluiu com relação aos outros anos e atingiu o seu objetivo? Os negócios, a gente está sentindo o pessoal estar mais animado, né? Infelizmente, o preço da rouba do boi, ela está difícil, mas tem gente que já está fazendo conta e percebendo que como o boi magro está mais barato, o bezerro está mais barato, dependendo do momento que ele fez, a silagem já está fazendo sentido investir. Então, tem acontecido bons negócios. Não é tudo aquilo que a gente esperava, que a gente gostaria, mas os negócios estão acontecendo. Com relação ainda aos equipamentos, todos os anos existe uma evolução. E com relação, por exemplo, ao financiamento, hoje tem acesso? Como é que funciona isso? Só para o nosso telespectador entender. Bom, eu resolvi comprar um equipamento da Casale. A linha de financiamento está fácil ou ainda está difícil? Você aguarda, por exemplo, o plano safra, que sai um pouco de recurso, né? Mais barato. O plano safra, claro que vai ser importante, né? Um recurso subsidiado para o produtor. Mas enquanto ele não está disponível, a gente tem opções de financiamento próprio, que a gente pode ajudar o nosso cliente a adquirir a máquina com o parcelamento que a Casale faz direto para ele, através dos nossos bancos parceiros. Taxa fixa também, do jeito que o produtor gosta, para o produtor poder adquirir esse produto para ajudá-lo a melhorar a eficiência em campo. A nossa máquina, o nosso foco principal é o misturador de ração, né? E o nosso misturador de ração, ele é o que tem a melhor qualidade de mistura, ele vai ajudar o cliente a ter o melhor resultado no coxo, né? Ele já está trabalhando, investindo muito dinheiro numa genética, no animal, está investindo muito dinheiro na ração, na silagem, todo esse produto. Então, ele precisa do melhor produto para distribuir, para misturar e distribuir esse alimento para o animal. Por quê? O misturador, a gente gosta de falar que é o coração de um confinamento, é o coração de uma operação de pecuária moderna e eficiente. Então, você precisa ter o melhor produto possível para fazer a melhor qualidade de mistura, para que seja bem aproveitado pelo animal e para que você tenha uma máquina que quebre o mínimo possível, né? Que seja muito robusta e que, se quebrar, a gente também consiga atender rápido. A Casale tem o melhor pós-venda do mercado na pecuária, sem sombra de dúvidas. A gente está lá para atender os nossos clientes de forma rápida e para que o boi não pode ficar passando fome, né? Então, a gente está sempre à disposição para atender com agilidade. Mário, com relação, por exemplo, quem está nos assistindo na televisão e quem está aqui na feira, se ele tem interesse num produto da Casale, fora a internet, né? Fisicamente, onde vocês estão? A gente tem presença em diversas revendas em todo o Brasil. A gente está em diversas feiras, né? Como aqui na Agrobrasília, o cliente pode procurar a gente nas principais feiras do Brasil para estar em contato direto com a gente. A melhor forma de obter um contato rápido é justamente a internet, né? Você pode entrar no nosso site, www.casale.com.br e você pode pedir um contato de um consultor, pedir um orçamento, baixar o nosso catálogo. Lá a gente tem bastante informação. E segue também a gente nas redes sociais, Casale Brasil. Pode pedir o contato por lá também. Pode mandar o WhatsApp, né? No nosso site dá para você clicar no link do WhatsApp, mandar uma mensagem WhatsApp para a gente. Então, a gente está disponível em todas as formas de comunicações rápidas para poder atender o cliente e entender qual que é a melhor solução para ele, né? Porque como a gente tem a linha mais completa de misturadores, a gente pode entender qual que é o melhor produto que vai atender ele e a melhor dimensão, ajudando ele a fazer as contas, né? De logística, custo operacional, para entender como que vai ser a melhor operação para ele. Então, os nossos consultores são especialistas em fazer isso. Especialistas em entender a necessidade do cliente. Vamos fazer a visita pessoalmente em cada cliente, né? A gente tem consultores por todo o Brasil. Então, o cliente tendo interesse, a gente vai até a fazenda para entender a sua operação, entender a sua necessidade para poder oferecer o melhor negócio para ele. E só um complemento, a gente não faz só misturador. A gente tem colhedoras de forragem, principalmente para capim, né? Que pode trabalhar também com sorgo consorciado. A gente, tanto para fazer silagem, quanto para trato verde, né? Aquele trato que você vai colher e já dá para os animais no mesmo dia. A gente tem também distribuidores de esterco e compostos orgânicos, que é um produto que está saindo bastante agora. O pessoal aprendeu na hora que o fertilizante aumentou muito de preço. Todo mundo saiu correndo para usar esse esterco, que é um material valiosíssimo que todo mundo tem lá dentro de casa, quem tem um confinamento, quem tem um composto bairro, no caso do leite. Então, é uma facilidade. Nós temos a melhor máquina distribuidora de esterco do mercado. Então, procure a Casale, que a gente vai fazer um bom negócio para você. Tá bom, então eu agradeço muito. Só queria que você fizesse uma palavra final aí dessa feira, que a gente vai encerrar. Legal. Quero agradecer aos organizadores da Agrobrasília, ao SBA, ao Canal do Boa. Um abraço, Cláudio, pela parceria de sempre. Quero pedir a todos que entrem em contato com a gente, pedindo um orçamento. A gente vai fazer o melhor negócio para vocês. Estamos com condições muito especiais. Entre em contato com a gente. Casale Brasil nas redes sociais e casale.com.br. Mário, muito obrigado. Voltamos, então, aí nos estúdios, direto aqui da Agrobrasília. Um abraço a todos. Estamos de volta com mais detalhes aqui direto da central do Canal do Boa. Na capital federal de Brasília, a Agrobrasília está sendo realizada. É uma tradicional feira realizada pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal. Ela reúne tecnologias e oportunidades de negócios voltados para empreendedores rurais e diversos portes de segmentos. O Parque Tecnológico Ivaldo Sense, localizado a 35 quilômetros da capital federal, conta com uma área permanente para um sistema de integração lavoura-pecuária e floresta, a ILPF, com espaço dedicado também para a agricultura familiar, onde são apresentadas tecnologias e pesquisas próprias para o setor. Realizada desde 2008, o evento apresenta resultados e números surpreendentes a cada nova edição. No ano anterior, o evento contou com a presença de 520 expositores dos mais variados setores do agro. De 135 mil visitantes permaneceram na FENA no ano passado. A movimentação foi de R$ 4,6 bilhões e meio de reais em negócios. Neste ano, os organizadores recebem esses valores e esperam até mais. O nosso tempo já está chegando ao fim. Eu me despeço de vocês e aviso que daqui a pouco vai ter o leilão aqui da Central Leilões, às 12 horas, horário de Brasília. Até mais! Um bom final de semana a todos e eu vejo vocês durante a semana.